Enquanto o Esquadrão Suicida invade a prisão onde os membros do regime estão presos, Superman escapa de sua cela. Enquanto todos os guardas da Ilha Striker ficam em alerta devido a uma tentativa de sabotagem por pessoas até o momento desconhecidas, vemos a parte da prisão onde fica o Superman sofrendo um declínio na segurança, pois a energia do Sol Vermelho que impossibilita os poderes do Kryptoniano foi desligada. Dessa forma ele atravessa a ponte com um salto e parte em direção à saída. Enquanto isso, na parte de fora, um dos seguranças que se comunicava com o Turpin avista o Batman, e quando o diretor se comunica com o Bruce, ele informa que está se teleportando para o outro bloco. Mas antes do agente apertar o gatilho, o imitador manda o pistoleiro matar o sujeito, e o coitado é morto com uma bala na cabeça. Desse modo, vemos o falso Batman invadindo o local junto com o Esquadrão Suicida. Nesse interim, em outra parte da prisão, o verdadeiro Batman aparece junto com o Arqueiro Verde, Canário Negro e Batgirl, e quando Batman pede para todos ajudarem o Turpin e os guardas, Dinah diz que não irá deixar ele encarar o Superman sozinho. Com isso, Bruce informa que Ian e Barbara possuem 23 maneiras de deter o Superman em caso de fuga, e quando Batgirl confirma acrescentando que uma delas já está em andamento, Batman diz que não estará sozinho e o grupo se separa. Naquele momento, Crocodilo fica prestes a matar um dos guardas, e enquanto o coitado implora por sua vida, uma flecha atinge o bicho. E antes dele saber quem foi o responsável, Canário Negro já chega com seu grito supersônico, e Batgirl na porrada. E quando o gigante cai no chão, Arqueiro Verde o manda ficar parado, e Batgirl diz que sabe que ele está sendo obrigado a fazer aquilo, e no instante em que ela informa que eles estão dispostos a ajudar, um tiro quebra o arco do Arqueiro. E antes dele se perguntar o que aconteceu, Pistoleiro surge apontando uma arma para ele e para Canário Negro, dizendo que achou que ele estivesse morto, e Oliver diz que tecnicamente está. Dessa forma, o vilão diz que tem certeza que o cara que está no comando irá querer recrutá-lo, e manda as duas mulheres se afastarem. Naquele momento, a Anequina nocauteia o pistoleiro com um taco de beisebol na cabeça dele. Em seguida, ela olha impressionada para o Arqueiro Verde, dizendo que ele estava morto, e para Canário Negro, dizendo que ela estava desaparecida. E quando ela abraça os dois chorando de emoção, Oliver, por ser de outra terra, fica sem entender. Enquanto isso, na prisão do Superman, vemos Batman mandando ele voltar para a cela, e Clark o manda sair da frente. E quando Bruce pede para ele ouvir a voz na cabeça dele, pedindo para ele parar, o detento informa que a sua consciência está limpa, e o morcego diz que não está falando de consciência. Naquele momento, ele ouve a voz, e pergunta o que é aquilo. E antes do Batman responder, vemos Atom no cérebro do Superman, pedindo novamente para ele parar. Em seguida, ele pega um pedaço cortante de kriptonita, e informa que se ele não obedecer, ele irá acabar se machucando.